Levanta a mão, baixa a mão, quem tomou cloroquina ou ivermectina, levanta a mão O que acontece? A gente estava numa guerra, a gente tinha que fazer alguma coisa Algo diferente apareceu na autoflame Juntei gente de tudo quanto é lugar, liguei para embaixadores, país da África Médicos, tínhamos que buscar uma alternativa E chegou-se aí que já estava sendo usado o ivermectina e o zoroquina Tinha comprovação científica? Não tinha Como as vacinas foram aplicadas sem comprovação científica também E cheguei à conclusão, devidamente assessorado, que a CPI é querida de gabinete paralelo, gabinete do óleo Mas não é gabinete da corrupção não, como muitos deles tem lá E chegou-se a essa conclusão, não eu, confio no médico Eu mesmo que foi acometido no ano passado, tomei, no dia seguinte estava bom Estou com o IgG 991 Eu tenho mais antibióticos que eu tomo de vocês que porventura tenham tomado vacina Muitos médicos dizem até hoje que essa profilaxia rápida, até o quarto, quinto dia no máximo Deu certo com seus pacientes, inclusive médicos militares Estive num navio na manhã e perguntei Aqui, como é que você trata? Eu trato dessa forma E todo mundo que a gente ouve falar que tomou, desde que não tenha outra comunidade, o cara é muito obeso, etc Praticamente todos se salvaram, sem exceção Vocês não perguntaram para o Queiroga ainda? Aguardando, vocês perguntaram para o Queiroga? Porque nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo em primeiro lugar Quem estava contaminado, no caso, era o Queiroga Eu fui no quarto dele Queiroga, tudo bem? Tomou a vacina? Tomei duas doses de Coronavac E você dormiu de máscara, porque ele não larga a máscara É, sorriu e dormiu É, você está contaminado Você vai tomar alguma coisa ou vai adotar o protocolo Mandetta Vai ficar no quarto até sentir falta de ar e procurar o médico Ele falou, eu vou vender para mim Eu quero que a resposta que ele deu para mim Ele dê para você Foi com o Queiroga, né? Não, vou falar Você pergunta para ele, vocês são o repórter, você pergunta para ele Bom, presidente, falando sobre máscara e essa multa aí Eu não dou bola para isso, tá? Eu te pergunto, você acredita na vacina? Eu acredito que eu acredito Então você está preocupado com o que? Porque ela é um meditado mais Eu não vou discutir contigo esse assunto Eu não Eu vivo no meio do povo, vai para estar morto Nós temos que enfrentar essa questão do vírus Como eu disse no ano passado, pô De frente Quem não pegou, infelizmente, vai acabar pegando um pouco mais de 80% São assintomáticos Porque esse trauma, porque esse medo A indústria da máscara te agradece E muito É uma questão de vacina Segunda dose Por que quem tomou o Cronavac e a terceira dose vai ter que ser a fase? Nós temos relatos do mundo todo acontecendo Aí quem estava comigo nos Estados Unidos O Pedro da Caixa pegou vacinado O meu filho Eduardo pegou vacinado A Teresa Cristina estava na, acho que na Itália Pegou vacinada É uma coisa experimental ainda Por que essa Por que O cartão, o passaporte da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos agora Me falaram que Tem que estar vacinado Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que quem tomou a vacina Por que não se... Olha É um trabalho Até pra você Se detente E o repórter investigativo Tenho ouvido quase o passado Uma senhora, no caso Jornalista Conversou com três Autoridades da Pfizer Além de não tomarem a vacina Perguntaram pra eles Sem saber que está sendo gravado Por que Vender a vacina Aplicar a vacina E quem já teve o vírus A resposta é a seguinte Queremos vender E o nosso lucro é bilionário Pouco chefe de Estado Tem coragem de falar com vocês E vão transformar amanhã Alguns jornalistas Em coisa contra mim Anegacionista Terraplanista Não enfrentam a verdade Eu perguntei pro Queiroga Acho que foi quinta-feira agora Ou quarta Queiroga Segundo dias em estudos 99,99 Alguma coisa Disse um jovem Abaixo de oito anos Pegar O vírus Não tem que se preocupar Ele falou É verdade Por que vacinar então Quem é que está mandando vacinar Com que estudo científico Com que estudo científico Está se vacinando Uma vez uma coisa Mais de três milhões de garotos Já tomaram vacina Por decisão de governadores Vai baseado em que estudo científico A Anvisa deu um sinal Verde e amarelo Para a Pfizer O que vacina Queiroga Todas as vacinas Isso é uma questão responsável Ou é irresponsável O que o senhor atribui A matéria Nos casos de covid-19 Pode ser A vacina Pode ser Pode ser A imunidade de rebanho Também Pode ser Não tem nada de concreto Sobre isso ainda Nós temos que dar Se o senhor botar uma matéria No meu facebook Agora Que pode Uma pequena dúvida A vacina Derruba a minha página Presidente O senhor foi em Peruíbe E foi multado lá Chega de multa Vai Vamos falar sobre Absorvente Vamos lá Onda terrível O senhor deve voltar atrás Não Agora eu vou falar Uma onda terrível O malvadão do Bolsonaro Vetou o projeto Do Absorvente Absorvente O Bodes Olha A deputada Acho que a deputada Ela sabe Ela sabe A inteligência Pode usar para o bem Ou para o mal É igual uma arma Para o bem Ou para o mal Carro Ela sabe Quando você apresenta um projeto Que tem despesa Tem que abraçar Fonte de custeio Se eu sancionar Eu estou em curso Em crime de responsabilidade Com o artigo 85 Da Constituição Processing Vision Agora Ela podia Já que nessa linha Do Tudo é Fácil Ela podia Apresentar o projeto Passando o salão mínimo Para 5 mil reais Ou botar a gasolina 3 mil reais É a mesma coisa Apresenta Apresenta Resolve Na caretada As coisas Num voto Isso é uma irresponsabilidade Pega as pessoas Mais ou menos Que precisam A despesa Ela alega Em torno de 100 milhões De reais É muito mais Pela quantidade de pessoas Pela distribuição Não é Ela bota A distribuição gratuita Não é a cegunha Que vai levar A morte pelo Brasil Todo Alguém tem que levar Tem que ter uma logística Para isso O veto Em função disso Convertei no passado A questão de internet Nas escolas Dá um pouco mais 3 bilhões por ano Dinheiro da onde Agora Se o Congresso Derrubar o veto Do absorvente Eu vou tirar Da saúde E da educação Vai ter que tirar De algum lugar Então essa questão Do absorvente O senhor acha Que não existe A menor possibilidade De rever o projeto De tentar estudar algo Se ver a fonte De receita Sem problema Sem da dificuldade De comprar Agora fazem um cálculo De um preço Lá embaixo Que não é verdade É irreal Agora vale como Troféu político Tá vendo o malvadão Agora muita gente Vai ganhar voto Em cima disso Podia estar Mas a jacaré é mulher Pega a verba De gabinete dela E compra Sei que não pode Comprar isso Mas Arranja uma maneira De atender A população Mais nessas casas Presidente Só para Quem é essa pessoa A atleta de vôlei Fez novas críticas Mas ela Ela entende de vôlei Política O que ela faz No momento Completa de vôlei Tipo naia Eu não conheço Só para a gente Finalizar O senhor não poderia Só apontar O que o Marcelo Queiroga Disse ao senhor Antes da gente Encontrar É com ele Vocês lembram Do David Whip Do senhor Dória Lembra ou não Negou Médico e negou E depois Aparece a receita dele O médico Tem obrigação Moral Ética Pelo compromisso Que ele fez Em revelar Como ele se tratou É uma coisa Que está ainda Uma interrogação Agora ele tomou Alguma coisa Tenho certeza O que eu falei Seria seguir o protocolo Mandeto Fica em casa Quer dizer O Mandeto É o garoto Propaganda da Globo Sempre foi O marqueteiro da Globo Fica em casa Até sentir falta de água Eu sou meu curador Eu sou meu curador no hospital Não tiveram uma missão Às vezes Tentamente E ter que Fazer força Para inspirar o ar Na terceira vez Você não volta mais A questão do vírus E você sentir falta de água Procurar um hospital Para quê? Para ser entubado? Esse é o tratamento? Entubado? Vocês perceberam a pressa Para comprar respiradores? Falar em respiradores Aparece a temperatura Subindo na Assembleia Estadual Lá do Rio Grande do Norte Pegaram lá o Carlos Gabas E gastou 48 milhões de reais E não comprou Um respirador sequer Imagine A nossa minha mãe está viva Graças a Deus Não precisa Imagina que ela vai Ser submetida A hemodiálise E não tem uma máquina Ela vai morrer A mesma coisa Quem foi para o hospital E precisava do respirador Porque sumiu A grana sumiu E a CPI Do seu Renan Carlinhos Não apurou nada No tocante Você soube do caso Do prefeito de Guarujá Presidente? Não sei Foi acusado De a verba da saúde? Eu desconheço Eu não posso acompanhar 5.700 municípios por aí Não tenho conta Ô Presidente Por que não Mourão na conferência Lá do Clímico? Porque o prefeito Eu sou eu Sim Quando ele foi presidente Ele vai parar Eu não abro mal Da minha responsabilidade Você gostou Do meu discurso da ONU? Falei em tratamento Inicial Falei da autonomia médica Fazer discurso Broxa Como sempre fizeram De subserviência Você percebeu O que eles querem A Amazônia? Nessa crise De fertilizantes Entre outros produtos Mais importantes Daí na Inferno A agricultura é potássio Você sabia que nós Temos potássio em abundância No Brasil É só de remadeira? Por que terra indígena? Olha o pessoal da CPI Tá aí brigando Vocês estão sabendo do marco temporal Que está sendo Está um a um No Supremo Se nós perdermos Essa guerra lá Você sabe o que vai acontecer Com a nossa O nosso agronegócio? Vai levar uma paulada Teremos que demarcar O equivalente A uma nova região Sudeste Já temos uma Teremos duas E pela localização geográfica Dessas reservas Anularemos outra Região Sudeste O Brasil Reduzirá a metade Da sua área Do agronegócio Vai faltar comida Para nós Vai aumentar o preço Não vão poder mais A cada cinco pratos Para o Brasil Dizer que um Vai ser nosso Teremos uma crise Enorme E essas pautas Não, Márcio Contou o respeito a você Márcio Você viu o penúltimo Eu vi no futebol Os dias seguidos Alguns estávam votando Ninguém está usando Vários países Não estão usando mais Cuidado do Paz Parece que anunciou Agora dia 15 Não vai ter mais Eu pedi O Queiroga O estudo Para desobrigar Mas se bem que O que eu falar Ou o Queiroga Escrever Não vale nada Quem decide São governadores E prefeitos Assim foi a decisão Do Supremo Tribunal Federal Se eu tivesse Poder para conduzir Essa questão Desde o começo Não teríamos Essa inflação Grande que está aí Não teríamos Os empregos Crescentes Se bem que nós estamos Querendo mais emprego E aparece mais desempregado É que a metodologia Do IBGE Só considera Desempregado Quem procura emprego Quem não procura Está empregado As informática Foram procurar emprego E subiu O número De desempregados Agora realmente É inacreditável Esse povo Está com a gente Com toda essa crise Eu queria ser de confiança Na gente Aqui não tem mentira Não tem palavras Mentirosas Macias Com toda a respeito Já discuti com gente Do povo também O que você acha Das questões Sexta-feira Por exemplo Presta atenção Pessoal Não tenho uma chance De ouvir o presidente Presta atenção Por favor Na sexta-feira Eu estava lá Eu estava lá Em Campinas Um orgulho Para nós Aquele Aquele recinto Onde inauguramos Com o Marcos Pontes Vários Vários boxes De Ciência Tecnologia Um No tocante audiovisual Quando eu fui falar Três ou quatro Meninos Levantaram e gritaram Fora Bolsonaro Que problema nenhum Fora Bolsonaro Olha Eu vou embora agora Se vocês estudantes Me responderem Quando são sete vezes oito Ninguém respondeu Tá tudo bem Está muito difícil Se alguém me responder Raiz quadrada de quatro Eu vou embora agora Não responderam Esse tipo de gente Estão me criticando Eu falo Integrada Derivada Lugarismo Neperiano Decimal Eu terminei O ensino Era grupo Aqui Aqui em Andorra De Paulino Sabendo a raiz quadrada Essa molecada Não sabe nada Sabe nada Até porque Não é culpa deles O Haddad Teve 12 anos Na frente Do Ministério De Educação Seguindo o método Paulo Freire Parabéns Haddad Atingiu seu objetivo Formou mais que uma geração De pessoas Que Sabe apenas Ser militantes Políticos Não sabe nada E nós temos que lutar Por essas pessoas Recuperá-las Não é fácil A lavagem cerebral Que foi feita nela Não é fácil